O que é isso? Boas oportunidades, a cobrança de escanteio ensaiada e primeiro o William Corrêa avançando e chutando fora. O Vitória acordou um pouquinho. Passamos dos 31 minutos de jogo. Mais uma vez, um lance polêmico no jogo. O assistente estava ali, muito próximo ao lance, fez a sinalização que o jogador... A fase não está boa. O time que vai vivendo uma crise muito grande, a crise política, crise dentro de campo também. Vitória não consegue chegar dentro da área. Não conseguiu em momento nenhum superar a forte marcação feita pela equipe da Chapecoense. Chapecoense muito mais. Citei que o Ellington Paulista está voltando de suspensão, o Vitor Ramos também. Ele é um dos que cumpriram suspensão por causa daquela confusão depois do jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Reposição do João Andrei. Só agora faz a cobrança o Jandrei. Da Chapecoense, 75 do São Paulo. É, o São Paulo controla o jogo, administra, usa bem a participação do Cruzeiro. Hoje mais percebe, né? O São Paulo, é claro, o torcedor talvez imagine uma situação. O São Paulo ainda não engrenou do jeito que espera. Mas houve evolução. Hoje o time tem uma... Isso pede Brahma. Só atira o limão e a equipe da Chapecoense mexe pela segunda vez, confirmando, Lívia. Confirmando, então, acertou o Rivelino. Marana Kondá. Tem capacidade para quase 23 mil torcedores. Recebe um bom público. São Paulo vai, mas não chega. Vem de novo o time da Chapecoense. Tirou lá atrás o... Jandrei. Um chutão para o campo de ataque. Subiu a... Já depois... Mas, se o árbitro entender... Alterações pontuais aí, a mexida de peças e de movimentação dessas peças no time do esporte. E tem gol, hein? O São Paulo abre o placar. Petros. Pecoense. Pega a falta ali do Pedro. Rapidinho, o Jandrei já fez o lançamento para o Diego Renan. É, veio a cobrança do Jandrei. Mandando para frente. Tentou ali o Elton Paulista. Escorou de cabeça o Rossi. Moreno, e o Richardson que levou o cartão amarelo agora há pouco. Ele estava pendurado. Levou o terceiro, então, fica fora do próximo jogo contra o Bahia. Tem jogadores por dentro, um jogador bem alto porque o Fluminense está tentando fazer infiltrações assim pelo alto. Tem jogadores. Tem jogadores com Key Geiro na jogada anterior. De Lolo Miranda com Fabricio Bruno. Le pega a pelota a Jandrei. O que é o técnico da seleção argentina? O Rivero. Anda, 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 insisti. Saca o arquero Jandrei. 0 a 0. O Fluminense o Bahia vai buscar a Arthur. Isto vai ficar assim. O goleiro do Atlético, por alguns momentos, sumiu do campo de visão dele. Já vai se vai rever. Agora está passando lá pelo Miguel Ribeiro da Costa. O tiro de meta já cobrado pelo goleiro da Chapeco. A Chapecoense. O Reinaldo e o Léo Arthur da Ponte Preta estão travando um duelo aqui. Eles estão se estreando muito. Banco de reservas do Grêmio, já que eu citei o Michael. O Michael e o Edilson são dois jogadores da confiança do Renato. A partir de apenas R$ 12,00 por mês. Acesse sóciodofutebol.com.br e confira. Vitor Ramos estava no olho do furacão. Aliás, essa situação voltou na semana passada. Com a chance de punição ao Internacional. Arthur Kaique evitou a saída da bola. Já Andrei. Está jogando com o Vitor Ramos. Brama, quando você se sente, isso pede Brama. Vai ser a última atração na Chapecoense, já já. Mais velocidade, mais força para abrir a defesa do Cruzeiro pelos lados. Pelo Cunic. Olho. Graças, Andrei. Cortando plazas. Traje pega. Polição de impedimento avançada de William. Lançamento longo. Fabiano Grandalhão. Tem 1,88m. Vale em cima, lateral do Palmeiras. Corta. Preferiu apostar no venezuelano. Pi. De Andrei. Faz a bola viajar no Cidade de Lanús. Para colocar em jogo. O tempo vai passando. 23, segundo tempo. Um Chape. Zero Lanús. Mas pôr de cabeça o Arranha. É isso aí. O Fogão pode garantir a classificação antecipada para as oitavas. Tem Botafogo e Atlético Nacional. Amanhã, nove e meia da noite, ao vivo, exclusivo. Vai ter que golear, por exemplo, por 4 a 0, Súlia. E o Lanús tem que vencer o Nacional por 3 a 0, para ela conquistar a classificação. Ou seja, que garante essa... ...dentro dos dois zagueiros da Chape. Tentar empurrar a Chape mais para trás. Você tira o seu 1, né? Que é o 4-1, 4-1. O jogo que será, terá, inclusive, a cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro. 3 e 40 da tarde, a transmissão do Premier para este... ...pulando o ano passado. Começou o Campeonato com muitas dificuldades. Trocou o técnico, uma filha saiu para a entrada do Raquinho Dias. E final de primeiro tempo. E apenas um minuto de acréscimos. Totalizando três minutos. O goleiro. Liga lá, Marcelo Sequeira. João Pedro, mesmo com tudo isso, é visto como uma grande promessa aqui no clube. Mas já existe também a informação. Já participou desse lance. Chegamos a 25 minutos. Olha o Renteria. E o Dodô. Os jogadores à disposição do Wagner Mancini. 40 anos de contrato, 20 por início, e tem opção para renovar para o mais 20. Então, eles se destacam, falam que são a primeira startup do futebol brasileiro. O Chapecoense vai chegando a seis pontos. Vai ficando na liderança. A Chapecoense, que é atual campeã do Campeonato Catarinense. Cobraram o goleiro Jandrei. Já passamos de 47. Menos de dois minutos para acabar o jogo. Paulinho na... Tentativo do Quiros. O Douglas é bom tocador. O Maicon acrescenta. O Luan aperta um pouquinho quando vem. A movimentação do Juliano, do Brian Rodrigues. E batendo para frente Jandrei. Todos os sábados tem o UFC. E com o combate play, você pode assistir aonde quiser, hein? Não...